Fala ali na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Marginas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Rodrigo Pastana, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, ter confiado aí que o Mozart Santos vai implementar ali a sua identidade de jogo no Cruzeiro, viu? E ele aí disse isso ontem na entrevista coletiva divulgada nos canais oficiais do clube, em que ele também confirmou que não procurou nenhum técnico, né? Mas isso aí é uma coisa que é até difícil da gente confirmar, né? Até porque, tipo, talvez ele não procurou algum técnico, né? A gente até estava falando sobre isso, que era o próprio Cruzeiro, tipo, da parte do presidente do investidor, Pedro Lourenço. Mas uma coisa é certa e eu posso aqui meio que acreditar que é que se o Cruzeiro não conseguir uma vitória diante do Vila Nova nesse sábado, amanhã, o Mozart Santos, não sei se ele vai conseguir ficar se segurando ou não, viu? É claro que o Rodrigo Pastana é amigo dele e tudo mais, só que, mano, tem que tomar alguma medida, seja a saída do técnico, seja a saída do Rodrigo Pastana, do técnico, saída de todo mundo, né? Claro, o cara falou ali, não teve um dia, uma semana de treino, ele teve só uma semana de treino, uma semana inteira livre, e eu estava até pensando que na primeira vez que o Mozart teve uma semana livre para tentar implementar suas ideias, Essa foi a semana que o Cruzeiro jogou pior do que todas, né? Em que ele tomou uma surra do Havaí e outra em que ele perdeu para o Remo, né? Então, é claro, foi essa semana aí que a gente teve livre mesmo para treinamentos, foi a pior semana do Cruzeiro na Série B, né? Isso aí a gente pode contar também, não adiantou muito, né? Já que no jogo contra o Havaí a gente tomou 3x0, e aí quando foi perguntado ao Denis, que é o auxiliar do Mozart, Se ele treinou a formação que ele tentou contra o Havaí no fim do jogo lá, que era tirar zagueiro, tirar volante, tirar lateral para o atacante, ele disse que não treinou. Então, tipo, é outra coisa que não adianta muito, né? Se você faz uma coisa no treino e faz outra coisa no jogo, né? Eu acho que você tem que ir pelo básico, pelo simples, né? E tentar não tomar tanto gol, não perder os jogos, tentar conseguir bons resultados, vitórias, É o que a gente precisa buscar, né? A gente não pode ficar aqui falando, pô, não tem resultado, não tem performance, o time não joga bem, não tem nem o resultado, não tem nada, né? E o próprio Mozart, ele disse que o trabalho dele é mais reativo e que ele precisa, tipo, do resultado, senão ele não vai conseguir se manter no cargo, né? Então, a gente já podia meio que descartar essa parte, né? De ideia de jogo, porque eu acho que cada time é diferente, você tem que trabalhar e moldar seu trabalho a cada jogador, E é o trabalho humano que você tem ali, né? A qualidade humana que você tem ali no seu elenco, viu? Antes da gente ficar, continuar aqui, galera, um recado rápido, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza, galera? Porque ontem, né, em entrevista coletiva nos canais oficiais do Cruzeiro, o diretor de futebol do clube garantiu, né, que está bem confiante de que o técnico Mozart Santos vai conseguir implementar a sua identidade de jogo dentro do Cruzeiro, viu? Quando ele foi perguntado ali também se havia procurado outro técnico para substituir o Mozart, ele disse que não, ele descartou, né? E disse que está totalmente confiante ali no trabalho do atual treinador. E isso aí, é claro, ele foi até meio que aliado do Mozart e tudo, né? Uma coisa que ele mesmo que bancou, né? Até porque o Cruzeiro hoje não pode contratar o truque treinador se ele demitir, ele não pode demitir o Mozart, né? Então, o Rodrigo Pastor, ele meio que foi muito amigo do Mozart, né, na hora de trazer o Mozart justamente, né, para o clube em vista do momento que nós estávamos, né? A gente já estava mal e aí vê o Mozart e a gente está pior ainda do que antes, né? Então, é claro, né, o próprio Rodrigo Pastor, ele deve até entender que o dele coloca meio o dele na reta, né? Porque o Mozart foi a escolha dele, né? Então, se não der certo, ele vai ter que tentar consertar a sua burrada, né? Mas aí, quando ele foi perguntado também, né, se estava confiante na luta do Cruzeiro aqui para permanecer na Série B, ele disse que o Cruzeiro não trabalha como hipótese que não seja subir para a Série A, né? Então, eu acho que tem que começar a pensar nisso também, né? Porque a gente não está, nem tipo, não tem mínimas chances ali de ficar lá para cima. É claro, quando eu falo mínimas chances, a gente não tem chances agora, pô. A gente está lá em 17º, estamos na zona de abaixamento, estamos afundados. Mas, se o Cruzeiro engatar umas 5, 6 vitórias seguidas aí, se ele começar a vencer os jogos seguidos aí e parar de perder, parar de ficar empatando muito e começar a escalar a tabela, claro que as chances aumentam. Só que, no momento, a situação não é bacana, não é nada favorecedora para nós e a gente precisa de mudanças o mais rápido possível, né? Então, tipo, para mim, o Mozart já foi uma escolha errada para ser técnico e a torcida tinha falado isso antes dele vir. O Rodrigo Passana também foi outro errado, né? E aí, a gente fica olhando meio que dependendo do fim, né? Só que a gente ainda está no início da Série B, praticamente, né? Já foi um terço, a gente está quase no meio da Série B, né? Chegando no meio da Série B, mas, se não houver mudanças, o Cruzeiro vai brigar para não ser rebaixado. Hoje, ele já está nessa briga, só que, é claro, é melhor você brigar agora do que no fim da Série B, né? Então, se a gente ficar aqui, por exemplo, agora a gente está no Z4, mas lá no fim a gente estiver entre os 10, está maravilhoso ali. Só que, por exemplo, a gente não pode ficar sonhando com essas coisas, tem que brigar pelo acesso. Só que o time que temos hoje não dá essas condições para nós, né? E, pelo menos, o trabalho também desempenhado dentro de campo, né? Então, eu peço aí mais entrega de jogadores, mais inteligência da diretoria de futebol e que a gente consiga sair dessa situação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho